Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa avaliação de arte, ok? Não esqueça de colocar o seu nome completo e a data de hoje. Vamos então para a primeira questão. Observe as linhas abaixo. Então aqui nós temos a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Vamos para a próxima. Vamos à pergunta. Quais são os tipos de linhas observadas na imagem acima? Então aqui em cima nós observamos linha reta, curva e sinuosa, linha curva, quebrada e mista ou linha curva, quebrada e sinuosa, ok? Observe com bastante atenção e faça corretamente. Número 2 As borboletas Brancos, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Assinale a seguir a opção que contém apenas as cores primárias Letra A Azul, amarelo e laranja Letra B Vermelho, verde e amarelo E letra C Azul, amarelo e vermelho Próxima página Número 3 Faça um desenho usando apenas as formas geométricas planas Então você vai usar as formas geométricas para formar desenhos Mas somente formas geométricas, ok? Use aquelas que nós estudamos Um beijinho e uma boa prova, meu amor!